A minha cara não esconde um rosto de um pecado Pelo contrário, só suspeita de calma Minha espada não define minha personalidade Mesmo sendo quebrada, destrói uma cidade Meliodas, esse é meu nome O pecado da ira é o que me consome Sou capitão dos sete pecados capitais Muito diferente das pessoas normais Os cavaleiros sagrados são meus inimigos Mas na minha sorte eu tenho os meus amigos Sou considerado pelo pecado do dragão Aquele que virou as costas pela nossa nação Quem eu amo, por favor não machuque Minha ira despertar, te derroto só com chute Minha paciência não é fácil de quebrar É só machucar pessoas que eu amar Daí você vai ver, com as consequências você vai ver As nossas diferenças, meus poderes do dragão Que pode controlar, você vai ver Quando me despertar, tenho essa cara de criança Mas não envelheço Na mente no tamanho, mas eu nunca cresço Muitas pessoas falam que eu não sou capaz de matá-lo Eu sei o quanto eu sou forte, pois eu sei controlá-lo A minha grande busca é a busca da redenção Se não vai sentir a fúria do dragão Sempre luto por um mundo de justiça Mas o meu mel louro pro mundo sempre foi um saco de carniça A minha vontade é de uma nação de paz Por isso eu não tenho sete pecados capitais Sou tão forte que parto uma montanha com graveto Se você me olha, deveria sentir medo Pois minha aparência não conta Mais um antigo prêmio e espada não devonta